Olá a todos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, sejam bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e hoje aqui no Viva Voz, aqui nos estúdios da ADEC, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, tinha muito tempo que a gente estava programando para ele poder vir aqui, mas devido a algumas circunstâncias nós conseguimos trazê-lo hoje, eu estou muito ansiosa e muito feliz, porque ele é uma fonte de sabedoria, de conhecimento e ele só vai agregar mais e mais conhecimento para todos vocês e para mim, que tem o privilégio de conviver com ele aqui no Tempo Central, que é o pastor João de Deus, seja bem-vindo pastor Obrigado por essa apresentação, embora venha um pouco exagerada, mas o povo que vai me ouvir sabe até o meu limite é um prazer muito grande estar aqui na ADEC, transmitir alguma coisa da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que eu amo de verdade Pastor, não é exagerada, porque assim, é uma honra, né, e a gente tem que honrar quem tem honra Hoje nós estamos aqui, pessoal, porque nós vamos bater um papo com o pastor sobre a Bíblia Sagrada, sobre a nação de Israel, sobre a igreja sobre o que aconteceu aí, onde começou, por que Israel, por que o Senhor escolheu Israel como seu povo, onde que nós igrejas, gentios, entramos E vai ser muito interessante Pastor, para começar, né, quando Deus, por que Deus escolheu Israel e começou ali com Abraão? É porque Deus, parece que a gente entende que Deus gosta de família Então, começou com a família no céu, os anjos, todos sabemos que eles caíram, foram expulsos de lá Deus, então, criou o ser humano, para desse ser humano, fazer também uma família Porque a intenção dele é morar com essa família Mas a família criada através de Adão, também tem os seus problemas, que todo mundo conhece E, então, ele chama um homem chamado Abraão E faz uma promessa, dizendo que ele seria uma grande nação Deus sempre faz as coisas de uma maneira que, às vezes, o ser humano não entende Por exemplo, chamar um homem velho, casado com uma mulher estéreo, velha E falar que vai ser uma grande nação daqueles dois, só Deus mesmo E, pastor, o senhor resumiu bem aí o começo, né, falando que um anjo lá rebelou Nós sabemos quem, conhecido como Satanás Ele, né, então, quando ele foi expulso, ele veio com a terça parte dos anjos Aí Deus criou Adão, depois Eva, aí aconteceu o que aconteceu Aí Deus fez uma promessa a Abraão Antes que era Abraão E o senhor falou, né, um homem velho, com uma esposa estéreo, dele ia fazer uma grande nação Mas isso era para testificar a glória de Deus, para saber que era Deus mesmo, não Porque a gente gosta muito de puxar um pouco a glória para a gente, né, da nossa carne E não tinha nem como falar assim, não foi o Deus, né Deus chamou Abraão e falou que ele faria uma grande nação Ora, Abraão era velho e a esposa também velha e estéreo Deus faz as coisas daquilo que não existe É ele que é Deus, não somos nós Então saiu de Abraão, o neto dele, chamado Jacó, que foi mudado o nome para Israel E de Israel nasceu exatamente a nação que hoje nós temos aí, à nossa vista Chamada nação de Israel Você sabe que nação é povo É povo E ele era um povo que não tinha pátria Agora, de 1948 para cá, que ele teve a sua pátria E a 14 de maio de 1948 foi registrado o nascimento ou renascimento do Estado de Israel A nação de Israel ficou na diáspora e voltando para a terra Agora eles tiveram o mesmo cumprimento da palavra de Deus Faria uma grande nação E eles estão crescendo no mundo inteiro E ninguém acaba com Israel Duas coisas importantes que nunca acabam É o povo de Israel e a igreja de Jesus Porque Deus tem um plano tanto com o povo de Israel como com a igreja de Jesus E, pastor, quando a gente fala de Israel Aqui, às vezes, a gente fala hebreus É o mesmo povo, né? Nomeclaturas em tempos diferentes Hebreu é quando eles lembram de Abraão Que era um ancestral que ele tinha chamado Iberri Que quer dizer hebreu Ele era ancestral de Abraão E judeu é por causa das divisões de norte e sul Ficou o reino de Judá Com a tribo de Judá e mais a de Benjamim Essas duas tribos cresceram um país, um estado E outros foram para o norte Então, ali chama-se judeu Porque eles é que foram para o cativeiro em Babilônia Ficaram 70 anos E voltaram e estabeleceram na mesma terra Chamada, então, de judeus ou terra de Judá E Israel é porque ele trocou de nome Quando ele encontrou com o irmão dele, Ezaú No Val de Jaboque Deus trocou o nome dele Não chamarás mais Jacó Mas Israel Ou seja, príncipe que lutou com Deus Então, quando a gente usa essas três nomenclaturas Estamos referindo ao mesmo povo É importante só para as pessoas que não conhecem a palavra Ficar bem situado E, pastor, nesse tudo Deus, né, quando ele veio depois Quando ele olhou aqui para a terra A gente estava conversando sobre isso Quando ele criou os anjos lá para ter família Morar com ele Aconteceu uma rebelião Aí veio Adão Também foi uma rebelião E depois ele usou Abraão Que também, homens também com DNA DNA de Adão Também pecadores Aí o senhor usou uma expressão Deus olhou lá de cima Como que ele ia resolver o problema? Não viu ninguém Não viu ninguém Ele fez o seguinte Ele deu o próprio filho O único gerado Jesus Cristo é o único filho de Deus Gerado Nós outros somos filhos de Deus Por adoção Filho gerado tem o DNA do pai Filho adotado Tem a herança do pai Mas não tem o DNA Então o único que tem o DNA do pai É Jesus E qual que é a diferença? Tem diferença das promessas Para Israel E das promessas para a igreja? Porque quando você lê No Velho Testamento A promessa de Deus para Israel É exatamente fazer o que ele vai fazer Fazer dele um povo seu Porém, eles não conheceram O filho de Deus Que veio com o Meshia Ou Messias Quer dizer, o enviado Eles esperavam o Messias político Quando você lê o Novo Testamento Você vai ver Aqueles que gostavam de política Que esperavam o Messias político Tudo que Jesus fazia Eles criticavam e não acreditavam Quem acreditava? Eram os publicanos e os pecadores Quer dizer, os publicanos Aqueles que eram mal vistos pelo povo de Israel Porque eles cobravam impostos Do povo de Israel E mandavam para Roma E os publicanos São esses Chamados telones Os chefes eram telones E o outro povo Que aceitou Eram os pecadores Aqueles que ninguém queria Nem conversa Tantas histórias Você pode lembrar Aquela que foi apanhada em ar de adulterio Levada até Jesus E eles Para pegar Jesus Alguma coisa Perguntou Perguntou O que o senhor O que o senhor diz? A lei manda matar Pedrejada E tu o que dizes? Mas Jesus É Deus Ele é 100% Deus E 100% homem Então não tinha Jeito dele errar Ele olhou e disse O que tiver Sem pecado Joga a primeira pedra Como todos tinham aquela consciência de pecado Eu não posso jogar Porque eu faço isso Foram embora Mas por que Jesus fez aquilo com aquela mulher? Porque 10 ou 15 dias depois Ele morreu Pagando o pecado daquela mulher E aquela mulher foi tão fiel a ele Que na sepultura ela foi lá para ver se encontrava O corpo dele para jogar perfume nele De tanta satisfação que ela teve Porque ele levou ela da morte pública O único que podia pedrejar morreu por ela Morreu por ela O único que estava sem pecado Resolveu perdoá-la Quer dizer No momento Eles não entenderam e foram embora Então voltando um pouco Eles esperavam o Messias político Que era para tomar o reino O império De Itália Italiano Dos romanos E estabelecer o reino de Israel Então o Messias político Um Messias que já viesse Numa família mais abonada Não na simplicidade Não onde Jesus nasceu A cidade Foi tudo fora do contexto Do que Israel esperava E outra coisa Carol Não é para qualquer ser humano Entender mesmo não Às vezes a gente fala isso e repete Tem muita coisa na Bíblia Que eu não sei Mas eu creio Crer é uma coisa E saber é outra Por exemplo Aqueles Os magos do oriente Onde é que eles procuraram O Messias? No palácio O Messias teve que nascer De rei Do palácio E eles falam três magos Mas a Bíblia não fala Que são três Eles falam três Por inferência Por exemplo Três presentes Três presentes Mas assim Não se sabe quantos E outra coisa Lembrando Magos Não são os de hoje Magos eram aqueles Que estudavam os astros Não são os feiticeiros Que estudam a feitiçaria Pelos astros Então Eles procuraram Onde era para certo Ali Na informação O Herodes Manda chamar Os sábios De Israel Afinal Parece que Esse Messias Tem que nascer Em Belém Aí eles correram Para lá Há uma curiosidade Assim Talvez seja minha Porque mesmo Porque já Os pecadores Os gentios Os republicanos Viam né Os próprios judeus Mesmo Viam os milagres Sabiam E não acreditavam Mesmo assim Não acreditavam O que que era isso Por que não acreditar Mesmo vendo os milagres Tudo que ele fazia Está lá em Isaías Eles já tinham Todo o livro de Isaías Parece Parece Que eles estavam Cegos Espiritualmente Falando Como eles esperavam O Messias Numa área Ele não veio Naquela área Política Eles ficaram Sem entender O que era Aquele Messias Que estava ali Eles não acreditavam De jeito nenhum Nem vendo milagres E eu gostaria De adiantar Carol Que milagre Não salva Ninguém A pessoa Vê o milagre Recebe o milagre Mas as vezes Não recebe Jesus É como disse Jesus Na ocasião Vocês estão Atrás de mim Me procurando Por que? Por causa do pão Que eu multipliquei Quer dizer A mente do povo É muito Muito humana Não é? Muito materialista Na verdade Queria só o benefício Só o benefício Para matar Para matar a fome Só a minha necessidade Naquela hora Eu acho que nós somos Assim até hoje Né pastor? Nós enfrentamos Isso hoje Enfrentamos Nós temos que Ter o máximo cuidado E como já falamos Sempre falamos Crer Na palavra de Deus Crer na Bíblia Sagrada Ela que é a fonte A fonte Correta e certa De todas as coisas Eu não entendo Não precisa de entender É claro Olha Quem é que entende Que uma virgem Daria luz a um menino? Nem no passado E nem a ciência atual Não explica isso Pode levar uma virgem Para lá e mandar Faz alguma coisa Não, não adianta Não tem Se não for o modo Que Deus criou Não vai nascer Ninguém É milagre Então o que um ser humano Precisa É de crer Naquilo que Deus Falou Ele diz O profeta do Velho Testamento Uma virgem Conceberá Darás a luz A um Filho E ele chamará Emanu É o que quer dizer Deus Conosco É Deus Em Jesus Conosco Na volta No segundo bloco Quero fazer uma pergunta Para o senhor Voltando um pouquinho Ali na história de Israel Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Olá a todos Hoje eu estou aqui Juntamente com o pastor Gilberto Para falar da nossa campanha De final de ano Está chegando aí o Natal Uma data muito importante Para nós E nós temos um objetivo Esse ano Carol De deixar o Natal Dos nossos irmãos E de muitas famílias Muito mais felizes Nós estamos com o objetivo De arrecadar Angariar 150 cestas Para o Natal Desse ano Isso mesmo Carol Geralmente a gente ajuda Médios de 40 A 45 famílias Nós queremos ampliar Esse ano Com 150 cestas E nós contamos Com a ajuda do pessoal Com a ajuda de vocês Vamos empacotar amor Vamos abençoar Essas famílias Lembrando que Essas cestas de Natal Elas são um pouco Mais recheadas Porque passou Ó É Natal Uma data importante A gente sempre faz isso Com muito carinho Vamos lá Vamos ajudar Vai aparecer algumas contas Aí no seu vídeo Faça a sua doação E venha com a gente Nesse momento gostoso Que nós estamos vivendo Lembrando que É qualquer valor Qualquer valor Você já está Abençoando Essas famílias E que Deus Os abençoe Poderosamente E vamos transformar O nosso amor Em ação Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Estamos de volta No segundo bloco Aqui com o pastor João de Deus Conversando um pouquinho Sobre a Bíblia Sagrada Sobre as Escrituras Sobre a Escritura Sagrada Sobre a Bíblia Estamos falando sobre Israel Sobre a igreja E pastor E por que? Tem uma passagem Por que Deus escolheu A nação de Israel? Porque dentre tantas Que tinham Naquela época Ele escolheu o Abraão Tirou o Abraão Da parentela dele E escolheu ali Para formar Por que a nação de Israel? Ele fala assim Acho que tem uma passagem Na Bíblia Que fala assim Olha Não escolhi vocês Porque vocês eram melhores Não Eu escolhi vocês Porque vocês eram A menor nação A menos Não é importante A menorzinha Isso é verdade? Foi por isso? A soberania de Deus É indiscutível Ele poderia ter escolhido Qualquer um outro povo Como se diz Então ele é soberano Só que Quando ele escolheu Israel Ele, Deus Já sabia Que de uma geração Que viria a Seguir os seus passos De Adão e Eva Um matou o outro irmão Mas ficou um Descendente dele Chamava Enos E começou a adorar A Deus Daquela dinastia Daquela Aquilo Saiu exatamente Uma dinastia Que adora a Deus Pouca gente Pouco Mas Continuou Quando você lê Na genealogia No novo testamento Você vê uma linha Uma linhagem De piedosos Ou seja Não sei de que foram Os melhores Mas uma linhagem Que saiu exatamente Desde Adão Você vai lendo Até chegar Até chegar Em Jesus E isso gente O importante Que a gente lê As genealogias Na Bíblia Que as vezes A gente salta E acha que Não tem importância Mas se está lá É muito importante Não é pastor Ninguém gosta muito De ler essa parte É realmente É muito Cansativo É cansativo Filho de fulano Filho de Deus Mas ali está provando A linhagem de Jesus Ele veio de Adão É por isso que o apóstolo Paulo Quando pregou no Areópago De Atenas Ele disse E de um só Deus Fez toda raça humana Toda geração De um só De Adão Ele fez Toda geração Dos homens É só para Para alimentar A nossa fé Da palavra de Deus Então chegou até Jesus Por que Jesus Teve que ser gerado Ele não é o filho de Deus Não poderia nascer Como Aparecesse Como fosse um anjo Não Mas Deus Teve o seu propósito Sua soberania E fazer com o filho dele E fazer com que o filho dele Se tornasse homem Tivesse natureza humana Talvez até para ver como o ser humano sofre Ele sentia todas as dores É por isso que nós insistimos E por isso que nós insistimos em dizer Jesus Cristo é 100% Deus 100% homem E isso assim Paulo explica muito lá na carta que ele escreveu aos filipenses Exatamente Sobre essas naturezas Essas duas naturezas de Jesus Não é? Exato E você pode lembrar uma coisa 100% homem Jesus nasceu Cresceu Crescia como uma criança Tornou-se homem Corria das pessoas que ele não queria morrer naquele momento Como homem Sofreu dores Perseguições Foi a cruz Chorou Morreu Morreu numa cruz Como Deus Ao terceiro dia Ele foi ressuscitado Se fosse só homem Ele ficaria lá no túmulo Como os outros chefes religiosos Do mundo inteiro estão Mas como Deus Levantou seu corpo 100% Transformado Claro que é um corpo transformado E subiu Ao céu Tem um escritor Que fala que mais de 500 Crentes Viram Jesus Subir Para o céu Mais de 500 Mais de 500 Paulo falou isso Jesus Quando a gente volta ali Para o povo de Israel Jesus era totalmente Aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco Era totalmente ao contrário do que eles esperavam Que seria o Messias Acho que não tinha nada em Jesus Que eles esperavam Do Messias Do Messias que eles esperavam Você acha que Fora a cegueira espiritual Porque eles tinham um livro já de Isaías Aquela parte de Isaías Eles fingiam Não entendiam Eu sei que é uma conjectura 53 É Isaías 53 Isaías fala Tanto de Jesus Tanto É E você pensa Aqueles estudiosos Eram Os chefes da sinagoga Todos estudiosos Paulo Da lei E Tão cegos assim Pastor Faz a cegueira É a incredulidade Não quer crer Jesus acabou de fazer um milagre Eu li esses dias Por um acaso Eles procuraram matá-lo Jesus ressuscitou Lázaro Eles procuraram matar Tanto a Jesus Como a Lázaro Quer dizer A incredulidade Faz com que a pessoa não entenda A cegueira espiritual Ou não queira entender Não queira aceitar Não queira aceitar É Nós seres humanos Não somos fáceis Nós somos frágeis O ser humano é frágil Como qualquer um outro Mas É que Jesus Vem fazer Exatamente Perdoar As nossas franquês Nossos pecados E ele Ele olha E nós Apenas a Fé Na sua palavra É Eu tenho um livro Muito bom Eu não lembro O nome do autor Mas fala Amigo de pecadores E fala De Jesus Que né Ele era tudo ao contrário Ele era amigo Dos publicanos Amigo dos pecadores É uma das causas Que os fariseus Políticos Não entendiam E não creram nele Por isso Como como pecador Mistura com esse povo E nós Tinha que ser alguém Que ia revolucionar O Império Romano Então Esperamos Para tanto Alguém O João O João Aquele João Batista Que teve a revelação De Deus Batizou Jesus Viu a revelação Manda Dois carros Encontrar com Jesus Fala assim Pergunta Se é ele mesmo O Messias Ou se nós Esperamos outro Ali você vê Quão grande Fragilidade É o ser humano Se João Batista Milagrosamente Nascido Deus falou com ele Que ia acontecer assim Deus mostrou para ele O Espírito Santo Sobre a pessoa de Jesus Em forma corpórea De uma pomba Ele ouviu a voz de Deus Dizendo Esse é meu filho Ainda depois vai mandar perguntar Se Jesus era Aí Jesus não respondeu nada Só falou assim Presta atenção No que vai acontecer Curou cego Curou aleijado Fez vários sinais Agora vai e fala com ele O que vocês viram Aí eles foram Então realmente É isso mesmo Isso aí ele já estava preso Para morrer Não era? Pronto Talvez fosse ele ali Num ambiente Ele já estava preso Ele ia ser decapitado E pastor E quando a igreja For arrebatada O remanescente de Israel O que vai acontecer? É diferente a promessa Da igreja Para a promessa Nesse último Nesse arrebatamento Para Israel? A promessa do arrebatamento Da igreja É exatamente essa Que nós lembramos lá Aqueles que morreram em Cristo Vão ser ressuscitados Num corpo incorruptível Certo? Vai ser um corpo celeste Porque lá no céu Vai entrar corpo celeste Terra Entra corpo terrestre Vai lá é celeste Nós que estivermos vivos O apóstolo Paulo falou Nós vamos ser transformados E arrebatados A encontrar o Senhor nos áreas E estaremos Para sempre com ele Essa promessa ali É Paulo falando Sobre a igreja Quanto ao remanescente De Israel Aí vai ser um estudo Em outra ocasião Você deve escolher Um pastor Que entenda da coisa Tá? É sobre a grande tribulação Que vai ter na terra E ela parece Que é mais Focalizada Sobre Os judeus Remanescentes E aqueles Que não vigiaram E não subiram No arrebatamento Da igreja Embora Eles foram Até membros De igrejas Mas Não Não prepararam Para o arrebatamento Afastaram A Bíblia fala Sobre aqueles Que apostatam Da fé Então eles vão entender Naquela ocasião Quem sabe Eles vão ter Uma oportunidade Para ser salvo Quem sabe Eu não estou garantindo E também Não estou negando Quem sabe Quem sabe É muito interessante A gente consegue Ir também Só até onde Deus revelou Na palavra dele Passou O resto É só A gente pode só Imaginar Com estudos Conjecturar Mas Deus como soberano Ele A gente O que a gente conhece De um ser De um Deus soberano Só aquilo que ele Nos quis revelar Exatamente Tanto é que tem Um período Da vida de Jesus Que a gente não sabe O que aconteceu Eu li uma frase Achei interessante E anotei Para não esquecer Ela diz assim A Bíblia Sagrada Não foi escrita Para registrar Biografias De homem algum Mas sim Para registrar As grandes intervenções De Deus A favor Do seu povo Você não vê mais João Mais nada Sobre João Batista Mas sobre Jesus Você vê Desde o nascimento Até o término E a igreja A Bíblia É exatamente Para mostrar As grandes intervenções De Deus A favor Do seu povo Nós vamos falar Sobre Israel Um pouquinho Primeira coisa Interessante Lá em Gênesis É registrado Que Israel É a única nação No mundo Que possui A escritura Do seu terreno Da sua terra Deus deu A Israel A escritura Do seu Da sua terra Por isso Que Eles ficaram 2.700 anos Na diáspora Desde Desde antes Do cativeiro Da Babilônia Eles estavam Na diáspora Quando eles vieram embora Já era O império Passou o império Babilônico Medo-Pérsia Grego Romano Veio Romano Eles nunca tiveram A sua pátria Mais É uma nação Sem pátria E o sofrimento Você pode Entrar em qualquer lugar Aí no Google Você vai encontrar Muitas histórias Interessantes E eles Sempre amavam Amavam A sua terra Então E Deus Prometeu Que eles iriam Ser uma nação Quem que vai impedir Vou dar um salto Na história Para você entender Para os nossos ouvintes Podem estudar mais Sobre isso E até me ensinar Depois Quando Acabaram Os impérios Ficou O império romano Por aí afora As religiões Por aí afora Eles não tiveram A sua pátria Mais Quando Eles voltaram A sua pátria Eles foram expulsos Todas as vezes Sempre alguém Mandava lá Sempre alguém Sempre Mas Aconteceu uma coisa Interessante Eles aguardavam Vou dar um salto Na história Em 1897 Um homem chamado Um judeu chamado Theodor Herz Ele fundou O primeiro Sionismo Oficial Lá em Basileia Na Suíça Ele reuniu A turma Mais ou menos Acho que 270 judeus E falou Nosso lugar É lá em Israel A nossa terra É lá Temos que voltar Para lá E ele fez Uma estratégia Interessante Ele criou Um chamado Cofre azul E colocava Nas lojas Dos judeus Nas casas Dos judeus Um cofre azul Você era judia Falar Eu não tenho Condições financeiras De ir para lá Eu vou Pôr dinheiro Aqui Para quem puder Ir E eles foram Juntando dinheiro Daqueles cofrinhos E comprando terras Lá Lá na Palestina Naquela ocasião Desde o ano 135 Depois de Cristo Lá Tornou-se o nome De Palestina Que vem de Filistia Ou Filisteus Os romanos Trocaram o nome Da Palestina De Canaã Para a Palestina E trocaram o nome Da cidade de Jerusalém Para a Heliocapitolina Quer dizer A capital do sol E eles Eles vieram Aguardando isso Agora em 1897 Ele criou Esses cofrinhos Teodor Herz E falou uma frase Que ficou na história Ele falou assim Não é uma lenda Hoje eu fundei O Estado de Israel Daqui a 5 Ou 50 anos Isso será uma realidade 1897 Vou repetir Para os irmãos lembrarem 1947 Dia 29 de novembro De 1947 A ONU Organização das Nações Unidas Secretariada Pelo secretário Brasileiro Doutor Euclides Oswaldo Aranha Judeu De Alegrete Rio Grande do Sul Ele que Escreveu A criação Do Estado De Israel Ele foi muito inteligente Como os judeus são No dia da reunião Ele disse Não Hoje não Vamos Daqui a três dias Nós vamos De novo Voltar E correu atrás Você não foi Você não foi Você não foi Eram nações Que não estavam Chegando lá E até que chegou Então Fez a votação 33 votos A favor 13 contras E 10 abstenções É Cumpriu a palavra De Theodor Herz Daí a 5 Ou 50 1897 1947 E aí então Em maio De 1948 Davi Ben Gurion Lê a carta magna E a fundação Do Estado de Israel Até hoje Eles não conseguiram Destruir Aquele país Sabe por quê? Porque Deus Como você No princípio Você perguntou Deus tem um plano Para a igreja E também Um plano Para com Israel Então Eles Têm a sua pátria Tiveram que ter A sua pátria E lá estão E sempre viveram Assim em ambiente hostil Né? Eles sempre são atacados Sempre são atacados Mas há uma coisa Que você vai ler Na história Que o povo judeu Que me desculpe Os outros povos É o povo mais Inteligente da Terra É Eles são uma potência Uma potência Da inteligência Se você for ler Os grandes feitos Ultimamente A vacina Seibel Aquele homem Era judeu E muitas outras coisas Sabe? Que eles criaram Para a humanidade Tem uma menina Chama Aline Em Israel Você procura saber Quanta história Ela tem bonita Dela Mas voltando Ao assunto Mais interessante Eles estão lá Ninguém Tira de lá É um povo Mais rico Sim Eles tem promessa Né? Alguém diz Me afirmou Que 50% Da riqueza Dos Estados Unidos Hoje Pertence a Judeus 50% Então Em todo tempo Procura saber Quem são os donos As grandes multinacionais Brasileiras Procura para você ver Então Mas é porque Deus deu para eles Essa condição De inteligência De inteligência E prosperidade financeira E prosperidade financeira Mesmo também Eu acho É benção financeira Que eles têm Agora Se eles conheceram Jesus Não conheceram Eu vou deixar para lá Vai ter um tempo Que Deus vai tratar com eles E Aí não somos nós Entre eles E o Senhor Mas Eles Os remanescentes Ou o remanescente De Israel Vai ter Que adorar A Jesus Como seu Acho que a gente Encerra aqui Pastor Com essa última frase Do Senhor E a gente Encerramos com chave de ouro Que eles vão ter Todo joelho Vai ter que dobrar Toda língua Vai ter que confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai E nós já o fazemos Isso Hoje Não vamos esperar A tribulação Glória a Deus Pastor Muito obrigada Nós vamos Convidar o Senhor Novamente Para a gente poder Conversar mais um pouquinho E um pouquinho Mais a fundo Nas histórias No que a Bíblia nos fala Assim Eu estou muito feliz mesmo De ter recebido o Senhor aqui E para encerrar Eu queria que o Senhor Despedisse do pessoal de casa Eu quero agradecer Aqueles que Nos toleraram até agora E se alguma coisa Nós falamos Faltando alguma coisa Por favor Nos procure E nos ensine Porque nós queremos Melhorar A maneira De transmitir A Bíblia Sagrada Palavra de Deus Que fala Da pessoa De Jesus Cristo O único filho Gerado de Deus Mas graças a Deus Que através dele Nós Possamos ser chamados Filhos de Deus É que o apóstolo João Diz Filhinhos Agora Somos Filhos De Deus Amém Deus os abençoe E até a próxima edição E Alcohol Amém Edição Música Música Quem adora É natural você é ser humano Molha Esse travesseiro vai desabafando Olha Conta tudo pra quem sabe ouvir Ora Que essa seja a sua forma de agir Enquanto você fala Deus fica te observando Enquanto você ora Deus se levanta do trono Enquanto você chora Ele joga o seu prato Mas experimenta adorar Que o céu vem Experimenta adorar Que ele vem Experimenta adorar Que o céu desce Experimenta adorar Que você desce Quem adora Antes do milagre Vê porta aberta Vê que o mar se abre Com os olhos da fé Ver o impossível Quem adora O céu é atingível Quem adora No meio da luta Vê puro caído Deus sempre o escuta E chegar no céu Como um incenso Hoje o céu está descendo Está descendo Enquanto você fala Deus fica te observando Enquanto você ora Deus se levanta do trono Enquanto você chora Ele enxuga o seu prato Mas experimenta adorar Que o céu vem Experimenta adorar Que ele vem Experimenta adorar Que o céu desce Que o céu desce Experimenta adorar Que você desce Quem adora Antes do milagre Vê porta aberta Vê que o mar se abre Com os olhos da fé Ver o impossível Quem adora O céu é atingível Quem adora No meio da luta Vê puro caído Deus sempre o escuta E chegar no céu Como um incenso Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Hoje o céu está descendo Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo Tem milagre acontecendo O céu está descendo Obrigado.